Segunda parte Fundamentos e características dessa devoção Em que consiste esta devoção? Consiste em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de por ela pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Por meio desta consagração, damos a Maria o nosso corpo com todos os seus membros e sentidos, a nossa alma com as suas potências, inteligência e vontade, os nossos bens exteriores, bens materiais, e os nossos bens interiores, bens espirituais, que são os valores espirituais de nossas boas obras, passadas, presentes e futuras, sem nenhuma reserva. O que significa a entrega dos bens exteriores? Ficamos obrigados a dar algo do que temos a alguém, a igreja ou alguma instituição? Esta total entrega de tudo o que possuímos à Santíssima Virgem não significa que temos que entregar ou doar nossos bens materiais à igreja ou alguma instituição. Significa tão somente que tudo o que era nosso passa a pertencer à Nossa Senhora e que, sem que tenhamos que tirar nada de nosso nome, nos tornamos administradores dos bens que pertencem à Nossa Mãe Celeste. Poderemos continuar a fazer todos os negócios, comprar, vender, trocar, doar, etc., desde que, honestamente, como faria Nossa Senhora mesma. Quais são os princípios fundamentais nos quais se baseiam essa devoção? Como ensina São Luís de Monfort no Tratado da Verdadeira Devoção, Deus é imutável, não muda seu sentir nem seu modo de agir. Foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e é por ela que deve reinar no mundo. Os princípios fundamentais nos quais se baseiam a devoção e a consagração à Santíssima Virgem são dois. Quais são as verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria? As verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem são cinco. Primeiro, Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Segundo, pertencemos a Jesus e Maria na qualidade de escravos. Terceiro, devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Quarto, temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo que é Jesus Cristo. Quinto, é-nos muito difícil conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Quais são os tipos de falsos devotos da Santíssima Virgem? Os devotos críticos, que são os que se consideram sábios e criticam a devoção, o amor e a confiança que o povo simples tributa à Nossa Senhora. Os devotos escrupulosos, que são os que temem desagradar ao filho honrando a mãe. Os devotos exteriores, que são os que fazem sua devoção consistir apenas em práticas externas. Abraçam muitas devoções e não fazem bem feito nenhuma. Os devotos presunçosos, que são os pecadores entregues às suas paixões, que não fazem violência nem esforço para mudarem de vida. Entretanto, creem que se salvarão porque se dizem devotos de Nossa Senhora. Os devotos inconstantes, que são aqueles que abraçam a devoção com entusiasmo inicial, mas não perseveram nas práticas e logo desistem, ou se tornam frios e medíocres. Os devotos hipócritas, que são os que vivem em pecado e buscam a devoção à Nossa Senhora para tentar encobrir sua vida infiel, a fim de se passarem por aquilo que não são. Os devotos interesseiros, que são aqueles que recorrem à Nossa Senhora apenas para obter favores e graças, mas, uma vez atendidos, já não a buscam nem se esforçam para honrá-la. Quais são as notas características da verdadeira devoção? As notas que caracterizam a verdadeira devoção são cinco. A verdadeira devoção é interior, ou seja, parte do espírito e do coração, provém do amor que se tem a essa boníssima mãe e do reconhecimento de suas virtudes e grandezas, bem como de sua sublime missão. A verdadeira devoção é santa, ou seja, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria. A verdadeira devoção é constante. Fortalece a alma no bem, levando-a a não abandonar com facilidade os seus exercícios de devoção. Mas se cair, estende a mão à sua boa mãe e levanta-se. A verdadeira devoção é desinteressada, ou seja, busca servir à Santíssima Virgem não pelo que pode dela receber, mas por reconhecer que ela merece ser servida e honrada, e Deus nela. Qual é a diferença dessa consagração da que se costuma fazer por ocasião do batismo ou de outras consagrações que existem? Por esta devoção, damos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria tudo o que somos e possuímos na ordem da natureza e da graça, incluindo o valor espiritual de nossas boas obras, passadas, presentes e futuras. As demais consagrações são simples, ou seja, dão uma parte do que possuímos e têm a finalidade de nos colocar sobre a proteção de Nossa Senhora ou obter suas graças e auxílios. Existem centenas de consagrações à Santíssima Virgem e todas são boas, mas são consagrações simples, que não têm a pretensão de ser uma total entrega, como é a Santa Escravidão de Amor ensinada no Tratado da Verdadeira Devoção por São Luís Maria Grion de Montfort. Essa total entrega é mais abrangente em certo sentido do que aquela que faz uma religiosa de clausura estrita, por exemplo, pois ainda que essa tenha renunciado sua vontade pelo voto de obediência, os bens materiais pelo voto de pobreza, os prazeres do corpo pelo voto de castidade e mesmo a liberdade física pelo voto de clausura, ela conserva, contudo, para si o direito de oferecer o valor de suas orações, sacrifícios e boas obras nas intenções que bem entender, enquanto que pela total consagração, mesmo esse direito entregamos e consagramos à Nossa Senhora. Por que se diz que esta consagração é uma renovação de nossos votos batismais? Porque o que se faz nessa consagração é justamente reafirmar a nossa fé em Deus e nosso desejo de sermos fiéis a Ele, seguindo seus mandamentos, como nos ensina a Santa Igreja. Ao mesmo tempo, reafirmamos nossa renúncia ao diabo e a todas as suas obras para nos mantermos sempre na graça e na comunhão com Deus. No Santo Batismo, diz São Tomás de Aquino, Os homens fazem o voto de renunciar ao demônio e suas pompas. E este voto, afirma Santo Agostinho, é o maior e mais indispensável. É também o que dizem os canonistas. O voto principal é o que fazemos no batismo. Pela total consagração, renovamos nossas promessas batismais, recuperando a consciência de nosso estado de pertença a Deus. Tudo isso através de Maria, para que ela nos ensine a sermos mais fiéis à nossa adesão a Cristo, bem como à renúncia de todo o mal. Qual a diferença que existe entre esta consagração e aquela apresentada por São Maximiliano Maria Coulby? Essencialmente, não existe nenhuma diferença, pois o mestre de São Maximiliano, no que se refere à consagração, foi São Luís Maria Grion de Monfort. A diferença fica apenas por conta de alguma metodologia e alguma nomenclatura. Ambas as consagrações são uma entrega total de tudo o que se é e possui a Jesus pelas mãos de Maria. Quem pode fazer esta total consagração? Todos os batizados que buscam ajuda para manter a fidelidade aos votos de seu batismo podem e devem fazer esta consagração. que buscam auxílio para amar a Deus de verdade e perseverar em sua graça. Em outras palavras, podem fazer esta consagração todos os que querem ser santos, que acreditam em Jesus Cristo e em toda a sua doutrina, tal qual nos transmite a Santa Igreja. Quem faz restrições à doutrina de Jesus Cristo ensinada pela Santa Igreja ou quem não pode ou não quer viver em comunhão eucarística, não pode fazer esta consagração. Quem não pode fazer esta consagração? Não pode fazer esta consagração quem excluiu a graça de Deus de sua própria vida, ou seja, quem vive em situação de pecado grave e por isso não pode comungar o Santíssimo Corpo de Deus. É no caso, por exemplo, dos que vivem juntos maritalmente e não são casados. Casais de segunda união, quem faz uso de métodos contraceptivos com a finalidade de evitar filhos, quem é inscrito na maçonaria, quem é filiado a partidos ou qualquer organização socialista comunista ou abortista ou que defenda a ideologia de gênero e afins. Esta consagração é uma devoção particular? A consagração à Nossa Senhora deixou de ser uma simples devoção particular para ter uma dimensão pública e oficial a partir do momento em que a Igreja, por meio de sua máxima autoridade neste mundo, o Santo Padre e o Papa, consagrou nações e também o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Foram vários os papas que o fizeram de forma pública e solene. As pessoas consagradas na vida religiosa podem fazer esta consagração? Não seria supérfluo uma vez que já fizeram seus votos e já tem o seu carisma? As pessoas que pertencem a comunidades ou institutos religiosos podem sim fazer esta consagração. Pois a entrega total à Santíssima Virgem não é algo estranho ou alheio a qualquer carisma que seja. Ao contrário, por meio desta total entrega, Nossa Senhora ajudará cada consagrado a compreender e viver ainda melhor o seu próprio carisma. Ela é a Virgem Fiel e Mãe Zelosa e nos ajudará a realizar bem nossos deveres e a cumprir com mais perfeição a nossa missão. As pessoas que vivem objetivamente em uma situação de pecado grave, como é o caso das pessoas de segunda união, poderiam ao menos fazer esta consagração de forma espiritual? A razão de ser desta consagração é ajudar as pessoas a viver e perseverar na graça de Deus. Portanto, não tem sentido alguém que excluiu voluntariamente a graça de Deus de sua própria vida fazer esta consagração, ainda que espiritualmente. Para se consagrar, é necessário que a pessoa se disponha a renunciar o pecado que a separa de Deus e se proponha a ser fiel e a esforçar-se para viver na graça. Fazer esta consagração, ainda que espiritualmente, poderia gerar uma falsa sensação de segurança em relação à vida espiritual e, certamente, faria a pessoa cair na lista dos falsos devotos enumerados por São Luís no Tratado da Verdadeira Devoção, que chama de devotos hipócritas os que usam a devoção para encobrir seus pecados e vícios. Essa consagração não seria apenas para os membros de comunidades religiosas? Não. Essa consagração é para todo católico que queira ajuda para viver melhor os votos do batismo, bem como para crescer no amor a Jesus e perseverar na graça de Deus. Esta consagração pertence a algum movimento ou congregação religiosa? A consagração não pertence a nenhum grupo ou congregação religiosa. Antes, é um patrimônio espiritual da igreja, podendo ser feita por qualquer católico que queira ajuda para viver bem o seu batismo. consagração? Também sacerdotes ou bispos podem fazer esta consagração? Lhe será de alguma utilidade uma vez que já são ungidos do Senhor? Também os sacerdotes e bispos podem fazer esta consagração. mesmo muitos papas a fizeram, pois Nossa Senhora ajudará ainda mais seus filhos prediletos a cumprirem melhor sua missão, a crescerem no amor a Deus e no zelo pela salvação do rebanho de seu filho. Como lhe confiaram totalmente sua vida e seu ministério, ela terá uma liberdade maior para formá-los e conduzi-los de modo a fazê-los sacerdotes segundo o coração de seu filho. Cópias fiéis do sumo e eterno sacerdote e bom pastor que é Jesus. O membro de algum grupo ou movimento da igreja pode dispensar essa consagração alegando que a mesma não faz parte da espiritualidade de seu movimento ou comunidade? Embora seja um grande auxílio que Deus nos proporcione para nos ajudar a alcançar o céu, ninguém está obrigado a fazer esta consagração. Porém, não se pode alegar que esta consagração não faça parte de algum carisma ou espiritualidade que exista dentro da igreja católica, pois a consagração é um patrimônio da igreja e faz parte de seu depósito espiritual. A consagração total à Nossa Senhora é proposta a todo batizado, pois nos ajuda a viver as promessas assumidas no mesmo. Não é algo extrínseco a nenhum carisma ou espiritualidade verdadeiramente católica. Ao contrário, os membros de qualquer comunidade ou movimento que fazem essa consagração obtêm obtêm da Santíssima Virgem as graças necessárias para compreender melhor e viver com mais profundidade e fidelidade seu próprio carisma. Para quem quer ajuda para perseverar na graça, a total consagração não tem nenhuma contraindicação e o único efeito colateral é a santidade. Quais papas aprovaram ou recomendaram essa total consagração à Nossa Senhora? Clemente VIII confere grande indulgência à confraria dos escravos estabelecida nos conventos religiosos do Hospital de Caridade no bairro São Germano em Paris assim como aos que trazem consigo e recitam a coroinha de Nossa Senhora. Gregório XV confere indulgências aos escravos de Nossa Senhora. Urbano VIII este soberano pontífice consultado sobre as práticas exteriores da Santa Escravidão de Amor aprovou de modo elogioso tão louvável fervor escrevendo a bula com cito acepimos de 20 de julho de 1631 onde concede grande número de indulgências aos escravos de Maria. Alexandre VII expediu uma bula a 23 de junho de 1658 na qual por motivo da organização da sociedade da escravidão em Marcélia no convento dos padres agostinianos de Provença acrescenta muitas outras consideráveis indulgências àquelas já conhecidas por Urbano VIII aos escravos da Santíssima Virgem. Pio IX É sobre seu pontificado que a 12 de maio de 1853 se promulga em Roma o decreto que declara que os escritos do padre Luiz Maria Grion de Montfort eram isentos de todo o erro que pudesse obstar-lhe a beatificação. Leão XIII Beatificou o padre de Montfort e morreu renovando sua total consagração à Nossa Senhora e invocando o nome do então beato Luiz Maria de Montfort. São Pio X Tinha uma singular estima à total consagração e especialmente ao tratado da verdadeira devoção. Quando pensou em compor a encíclica comemorativa do jubileu da Imaculada Conceição disse ter lido muitas vezes o tratado escrito por Montfort releu tantas vezes que chegou a reproduzir o pensamento e não raro as expressões utilizadas pelo santo missionário. Ao responder ao pedido do procurador geral dos padres monfortinos para que abençoasse seu apostolado de difusão da total consagração à Santíssima Virgem o Santo Papa disse atendendo ao vosso pedido recomendamos vivamente o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem tão admiravelmente escrito pelo Beato de Montfort e a quantos lerem este tratado concedemos de todo coração a bênção apostólica. Sob o pontificado deste grande Papa a Santa Escravidão uma ameaça foi detectada. Sob o pontificado deste grande Papa a Santa Escravidão foi definitivamente organizada em associação tanto para os sacerdotes como para os fiéis. A arque confraria de Nossa Senhora cujo fim é a prática da Santa Escravidão foi ereta canonicamente pelo São Pio X a 28 de abril de 1913. O Papa São Pio X foi o primeiro a se inscrever na confraria dos padres escravos de Nossa Senhora. Seu nome figura como o primeiro da lista. Bento XV Em carta a família Monfortana escreveu O tratado da verdadeira devoção é um livro pequeno em tamanho mas de uma grande autoridade e de uma grande unção. Pio XI espalhar espalhar-se mais e mais e avivar o Espírito cristão em um grande número de almas. Pio XII canonizou São Luís de Monfort em 1947 e tinha uma grande relíquia desse santo em sua capela particular. João Paulo II fez sua total consagração quando ainda era seminarista. Foi um grande devoto de São Luís Grion de Monfort a quem chamava de mestre da vida espiritual. foi um dos maiores apóstolos da santa escravidão mariana em nossos tempos a ponto de fazer da total consagração o seu lema de pontificado. Seu Tautustus correu o mundo e deu testemunho de sua grande estima a esta grande espiritualidade. Escreveu a família Monfortana dizendo não se deve deixar escondida esta consagração. Bento XVI Durante seu pontificado foi convocado o ano sacerdotal em cujo encerramento foi distribuído para todos os sacerdotes presentes na praça da Basílica de São Pedro uma cópia do Segredo de Maria uma espécie de resumo do tratado da verdadeira devoção escrito também por São Luís de Monfort. Como fazer esta consagração? Para se fazer esta consagração é necessário primeiro conhecê-la lendo lendo e estudando o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem escrito por São Luís Maria Grion de Monfort e outros livros sobre a Santa escravidão ouvindo palestras e participando de encontros e retiros sobre o tema. Após se ter a consciência do que esta consagração e de como se deve vivê-la marcar-se-á uma data e começar-se-á a fazer os exercícios preparatórios que irão durar 30 dias. Estes exercícios são meditações e orações diárias que podem ser encontradas no livro Exercícios Espirituais para a total consagração à Santíssima Virgem ou outros semelhantes. A sequência de preparação é a seguinte 12 dias preliminares para o desapego do Espírito do mundo e a aquisição do Espírito de Deus onde se medita nossa vocação à Santidade desprendendo-se de tudo que possa nos atrapalhar a sermos santos e irmos para o céu. Mais seis dias primeira semana Para o conhecimento de si mesmo trata-se de um período para fazermos um profundo exame de consciência a partir do que devemos nos aperfeiçoar buscando em tudo sermos agradáveis a Deus. após essa semana convém fazer a confissão geral em preparação para a consagração. Mais seis dias segunda semana para o conhecimento da Santíssima Virgem de sua pessoa sua missão das graças das quais ela é repleta de suas sublimes virtudes de seus privilégios e etc de forma que a conhecendo melhor possamos amá-la mais e honrá-la como ela merece ser honrada. Mais seis dias terceira e última semana para o conhecimento de Jesus Cristo nosso fim último nosso grande Deus e Senhor aqui devemos meditar no mistério da vinda da vida paixão morte e glorificação de Jesus Cristo o Filho de Deus devemos contemplar sua encantadora vida sua pessoa e sua doutrina para que assim possamos crer nele com mais profunda convicção e amá-lo com amor abrasado de forma a despertar em nós um grande desejo de fazê-lo conhecido amado e adorado por todos durante esta preparação de um mês ou 33 dias após se fazer uma confissão geral em um dia já escolhido de preferência uma festa mariana participa-se do santo sacrifício da missa e se recebe Jesus no santíssimo sacramento depois da ação de graças e em ação de graças se recita a fórmula da consagração que já deve estar previamente impressa ou copiada e se assina quando o sacerdote tem conhecimento da consagração e apoia pode-se pedir que ele assine a folha como testemunha e abençoe as correntes se serão usadas o que é a confissão geral e como se deve fazê-la a confissão geral é a confissão de todos os pecados graves mortais que já fizemos durante nossa vida ou ao menos os pecados graves que fizemos após a nossa última confissão geral caso já tenhamos feito alguma vez se faz a confissão geral como recomenda a igreja não porque se duvide do perdão já recebido nas confissões anteriores mas porque se renova a contrição e o arrependimento de todos os pecados neste que é um recomeço de uma vida espiritual mais intensa como se deve viver um consagrado e quais as práticas que deve realizar práticas interiores o essencial dessa prática consiste em fazer tudo por Maria com Maria em Maria e para Maria a fim de mais perfeitamente fazê-las por Jesus com Jesus em Jesus e para Jesus viver num estado de abandono e confiança para com Nossa Senhora confiando a ela todas as nossas necessidades problemas sofrimentos alegrias decisões negócios etc como uma criança pequenina devemos segurar nas mãos desta boa mãe e deixar nos conduzir por ela em tudo devemos recorrer a ela procurando fazer tudo do jeito dela devemos louvar a Deus e adorar a Deus com o coração dela práticas externas também devemos cantar as glórias de Maria honrá-la com todo amor anunciando a todos e em todo lugar o que é a verdadeira devoção a ela devemos contemplar os mistérios do Santo Rosário participar de suas festas inscrever-se em suas confrarias fazer e renovar sempre a consagração a ela e levar as pessoas a fazerem o mesmo usar as pequenas cadeias de ferro ou correntes como sinal de amor de amor e de nossa consagração é preciso entretanto observar que essas práticas exteriores não são essenciais embora sejam utilíssimas para exteriorizar nosso amor a Jesus e a Maria para edificar o nosso próximo o essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar no que consiste fazer tudo por Maria com Maria em Maria e para Maria fazer tudo por Maria é obedecer ele em todas as coisas é conduzir se por seu espírito é proceder sobre o impulso da graça que ela nos comunica é ainda servir-nos dela como de uma medianeira para chegarmos a Jesus e nos unirmos a ele é fazer passar todas as nossas ofertas por suas mãos apoiar nos em sua intercessão recorrer ao seu auxílio para melhor conhecer e amar a Jesus fazer tudo com Maria significa fazer todas as coisas como Maria ou seja consiste em imitar suas virtudes como uma criança imita sua mãe é ficar calmo e resignado nas contrariedades Maria não faria assim é esforçar-se para sorrir diante das palavras irônicas ou más que irritam ou ofendem é perseverar ainda quando não tenhamos êxito é ir até o fim nos bons propósitos apesar do aborrecimento que se sente às vezes em uma palavra é aceitar tudo como vindo das mãos de Maria as contrariedades para nos formar e os sucessos para nos animar o olhar da Virgem Maria deve sempre ensinar-nos a sobrenaturalizar toda a nossa vida fazer tudo em Maria é a realização e aplicação da palavra de nosso Senhor permanecer em mim e eu em vós João 15 não se trata aqui de uma permanência substancial mas de uma presença moral de uma presença de pensamento de um laço moral que põe duas pessoas em relações mútuas e que por assim dizer faz passar os afetos de uma a outra quando renunciamos a nosso modo de ver as nossas intenções e vontades para nos identificarmos com Maria então operamos e permanecemos nela do mesmo modo que ela opera e permanece em nós fazer tudo em Maria significa estar de tal modo mergulhado em Maria que possamos dizer não sou eu que vivo é Maria que vive em mim e em mim adora Jesus em mim glorifica o Pai em mim exalta o Espírito Santo em mim serve e ama os irmãos fazer todas as coisas em Maria é mais do que apenas imitar ou tomar Maria como modelo é na verdade deixar que ela em nós faça todas as coisas fazer tudo para Maria significa oferecer tudo o que fazemos a Santíssima Virgem para que por meio dela Deus receba as nossas obras de um modo mais perfeito é portanto dedicar-lhe todas as nossas ações e realizações e honrá-la sempre com oferecimento de tudo quanto fazemos Por que Santo Agostinho chama Nossa Senhora de formadei? Santo Agostinho assim chama Nossa Senhora porque Deus feito homem foi aí plasmado com efeito ela foi molde onde Jesus foi formado Quais são em resumo os admiráveis efeitos desta consagração na alma de quem a faz? Os maravilhosos efeitos são sete Primeiro o conhecimento e desprezo de si mesmo que nos leva a desprezar tudo o que de mal exista em nós para colocarmos nossa confiança unicamente em Deus Segundo Participação na fé de Maria que no céu ela não necessita mas obteve de Deus a graça de guardá-la para fazer dela participar seus filhos e eleitos uma fé pura viva firme ativa corajosa e reluzente Terceiro a graça do puro amor que tirará do coração todo escrúpulo e temor servil para que a alma se dirija a Deus com toda confiança como um bom filho ao melhor e mais bondoso dos pais Quarto a graça de uma grande confiança em Deus e em Maria porque nos levará a nos aproximarmos de Jesus sempre com Maria e tendo nos entregado totalmente a essa boa mãe ela por sua vez nos comunicará suas virtudes e seus méritos infundindo-nos uma confiança ainda maior quinto comunicação da alma e do espírito de Maria a Santíssima Virgem nos comunicará sua alma para glorificar o Senhor e o seu espírito para nos regozijarmos em Deus contanto que permaneçamos fiéis a esta prática de devoção transformação sexto transformação das almas em Maria a imagem de Jesus Cristo Maria é o molde perfeito onde foi plasmado Jesus Cristo pela consagração entramos neste molde e se aí nos desmancharmos como que nos derretermos pelo esforço em viver essa espiritualidade pouco a pouco iremos adquirir as feições espirituais de Jesus Cristo pois Nossa Senhora irá nos ensinar a pensar como Jesus pensou viver como Jesus viveu amar como Jesus amou e servir como Jesus serviu sétimo a maior glória de Deus porque por essa prática fielmente observada se glorificará muito mais a Deus em um só mês do que por qualquer outra em muitos anos pois por essa espiritualidade se renuncia à própria vontade e às próprias operações para tudo se realizar visando agradar a Deus em tudo e fazer sua santíssima vontade em todas as coisas quais são os graus da santa escravidão de amor a Jesus por Maria são quatro os graus da santa escravidão e todos têm por base a total entrega de si mesmo e do que se possui a Maria Santíssima o primeiro grau consiste em nos entregarmos a Santíssima Virgem como escravos abandonando-lhe a parte satisfatória e impetratória de nossas boas obras para que ela as use para promover a maior glória de Deus o bem e a salvação das almas O segundo grau consiste em viver com Maria em espírito de imitação considerar Maria em suas orações contemplações ações sofrimentos assim como em todas as virtudes e buscar imitá-la segundo nossas forças O terceiro grau consiste além de renunciar completamente a si mesmo e entregar-se a Maria Santíssima também em esconder-se em seu docíssimo coração para rezar trabalhar e sofrer em sua companhia em suas disposições e em suas intenções de tal modo que não tenha mais vontade própria mas em tudo consulte a Maria para fazer o que lhe for mais agradável neste grau não sabemos se imita a Santíssima Virgem neste grau não apenas se imita a Santíssima Virgem mas se busca fazer desaparecer em nós o que é oposto as qualidades admiradas em nossa boa mãe Trata-se de morrer para si mesmo a fim de que as virtudes de Maria apareçam sempre mais é como um agir sempre em Maria cada vez que for agir fazer tudo nela e com o espírito dela o quarto grau consiste não apenas em ir a Maria quando for agir mas em viver em Maria de modo permanente a ponto de em verdade se poder dizer não sou eu que vivo é Maria que vive em mim e em mim adora a Jesus e em mim serve a Deus e em mim serve os irmãos porque São Luís diz que Maria Santíssima é um caminho fácil curto perfeito e seguro para chegar até Deus é um caminho fácil devido a plenitude de graça e da unção do Espírito Santo de que está cheio ninguém que marche nesse caminho se cansa nem recua é um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo é um caminho perfeito onde não há lama nem poeira nem a menor sujeira do pecado é um caminho seguro que de um modo reto e garantido sem voltas para a direita ou para a esquerda nos conduz a Jesus Cristo e a vida eterna a Virgem Maria é o caminho trilhado por Jesus Cristo a sabedoria encarnada nosso único chefe assim todos os fiéis que o trilharem não irão jamais se enganar qualquer pessoa de oração que quiser avançar no caminho da perfeição e achar segura e perfeitamente a Jesus Cristo deve abraçar de todo o coração esta devoção à Santíssima Virgem que talvez ainda desconheça entremos neste caminho e marchemos dia e noite até a plenitude da idade de Jesus Cristo ou seja a maturidade espiritual e a maturidade e a maturidade e a maturidade e a maturidade e a maturidade